Vai dar esse caso, pode começar o Rui depois do comandante. Olha, uma primeira coisa que ficou patente nesse caso do Trump é que eles estão tratando o problema com luva de pelícara. Eles querem ver, eles estão cavando aí a ineligibilidade do Trump, do ex-presidente, mas eles querem evitar que haja uma reação muito forte e contrária. Eu diria até que algum nível de acordo foi estabelecido aí, porque o Trump havia chamado protestos diante da eventual prisão dele e agora parece que a situação está mais tranquila. Já falaram que se o Trump for preso não vai usar o GEM, essa coisa toda. Mas o importante mesmo, eu acho que é a questão da maneira como está sendo tratado isso daí pelo Estado norte-americano. Eu, pessoalmente, acho que isso daí é um tiro que vai sair pela culata. A acusação é uma acusação muito frágil. Ele é acusado de ter pago a mulher para a mulher fazer uma declaração falsa. Isso daí, conhecendo a humanidade, o pessoal não vai dar a menor importância para isso daí. Então, por esse motivo, vai sair pela culata. Eu li uma matéria muito interessante hoje no New York Times, que fala o seguinte, que o Trump, preso, ele continua podendo ser candidato. E eles citam, curiosamente, um exemplo do começo do século de um dos grandes dirigentes do movimento operário norte-americano, o Eugene V. Debs, que foi o fundador do Partido Socialista norte-americano. Ele foi preso por causa das greves dos ferroviários. Se não me engano, ele era dirigente sindical ferroviário. E ele, da cadeia, ele se lançou candidato e ele teve, veja só, na época, um milhão de votos. Todo mundo sabe que se a pena de prisão não for uma coisa muito feia que você fez, um assassinato, e não for muito claro também que isso realmente aconteceu, que o julgamento foi justo, etc. e tal, a cadeia é um trampolim eleitoral. Por que a burguesia norte-americana decidiu fazer isso? Se é óbvio que o negócio tende a dar errado. É o desespero, a situação deles é desesperadora. O Trump está com a faca e o queijo na mão. Aqui, eu acho que vale a pena complementar isso aqui com um comentário que é o seguinte. No meio da esquerda, todo mundo vai falar que o Trump é o pior candidato, essa coisa toda. E eu acho que está na hora de a gente falar, colocar as coisas claras. Ele não é o pior candidato. O pior candidato é o Biden. O Biden é, inclusive, uma ameaça para o mundo inteiro. A candidatura do Trump é uma candidatura que enfraquece o Estado norte-americano. Ele sendo direitista, tendo preconceitos diversos, tendo uma série de atitudes com as quais a gente não poderia nunca concordar, que têm que ser combatidas e tudo mais, nós temos que ter uma avaliação política fria. O fato de que a burguesia, não é propriamente a burguesia, embora o Trump seja um candidato burguês, mas que o sistema político norte-americano esteja tão dividido, é uma vantagem. Se o Trump ganhasse, por exemplo, a resposta do imperialismo à China, à Rússia, ao Irã, agora com a Arábia Saudita, contra o Brasil, seria muito mais fraca. Porque a política deles não bate. Mesmo o Donald Trump, o partido britânico, tendo um discurso bem agressivo contra a Venezuela, contra a Cuba, contra o México? Mesmo assim. Porque o Trump não está... O problema é o seguinte, o discurso agressivo, ele precisaria ser acompanhado de uma atitude organizada. Você vê o Trump, por exemplo, ele mandou matar o chefe do... Da... Da guarda revolucionária do Irã. Da guarda revolucionária iraniana. Isso daí não é nada. O Trump já, o Biden, por sua vez, ele aprontou esse negócio na Ucrânia. Dá para sentir a diferença.